Música Bora, Berto! Vem, Berto! Vem pra quadra, velho! Berto, cabeça pra cima, cabeça pra cima, Berto! Berto, as mãos na calça, as duas mãos na calça, hein, Berto! Tira, tira! Tira essa perna! Aplausos Aplausos Outro Aplausos Hose Aplausos Aplausos Pega a cabeça. Mete a cabeça. Mete a cabeça que sai. Mete a cabeça que sai. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí se vai. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Tava na vermelha. Tava na vermelha, unha. Olha esse braço, Mami. Não, não, não. Tava na vermelha, cara. Já foi me dê afuera, Tino. É, Beto, tem que raspar, hein, Beto. Beto, tem que raspar, hein. Tem que raspar, hein. Tem que raspar, hein, Beto. Tudo ou nada, hein. Tem que raspar tudo ou nada, Beto. Ainda tem tempo, hein. São sete minutos, hein. Tem que raspar, hein, Beto. Para, não, Beto. Para, não. Vamos, vamos. Ele vai estar parado aí. Aguanta aí, Javi. Aguanta um pouquinho, hein. Tranquilo. Estamos bem posicionados. Venga, Javi, isso. Recuperamos. Esse braço preto. Não deixa ele tocar por nada, Beto. Agora, 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 na tua. Na tua, na tua, na tua. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Boa, Beto. Boa, moleque. Muito boa, Beto. Muito boa. Muito boa, Beto. Muito boa. Boa, Beto. Boa, Beto. É que nem se vai estar na área. Tô lá, raposo. Tiaguinho. Não, Tiaguinho. Valeu, não. Valeu, Pires. Boa, Pires. Boa, Pires. Boa, Pires. As campeãs de profissões. Que agora? Dê Jujiteiro a cantar. Dê cantor jujiteiro. Boa. Valeu, Pires. Tchau.